Música De volta com promoção pra você, você que ainda não acessou o nosso facebook.com barra jogo aberto regional e o nosso twitter, arroba jogo aberto R, olha quantos prêmios tem pra você ó, tem esse livro aqui que é do Filipe Sálvia Júnior, sensacional, macarrão sem queijo, é como namoro sem beijo e você sem o jogo aberto, mentira, não tem a parte de jogo aberto não, sucesso pra você ó, da Volpe Consultoria e Treinamento Empresarial, além disso tem também ó, o livro você tá vendo agora aí, muito bacana, tem o uniforme com a bermuda e a camisa do Jacareí Basketball e os dois convites da Estância Nativa Sertaneja pra Edson e Hudson dia 18 de agosto, super prêmios pra você que acessar lá, nosso facebook é só curtir, nosso twitter é só você retwittar, sexta-feira sai o resultado aqui, ok? Muito bem ó, agora notícias do Handball, pelo Campeonato Paulista o Taubaté foi até Ribeirão Preto e venceu o time da casa por 39 a 22 e o Taubaté garantiu antecipadamente aí a classificação pra semifinais da competição, parabéns e bora pra frente, né? Vai chegar, vai pra final esse ano, vamos pra final. É, tá certo, a gente tá aqui torcendo também. Já no Futsal, pela Liga Paulista, né, o São José jogou fora de casa na noite de ontem e goleou o São Paulo, foi 4 a 1, cara. 4 a 1, é mogi, o resultado que praticamente garante, São José é classificado, Pinda também deve entrar, são quatro vagas no grupo, só faltam dois jogos pro São José, dois jogos fora, o time tá caminhando pra se classificar a segunda fase do campeonato. Tá certo, ó, falando de São José, só que do São José Esporte Clube no futebol, eles anunciaram hoje o novo técnico para o clube na sequência da Copa Paulista. Quem, quem? Rubio Alencar, Antônio Ká, tem 45 anos e tava na Coreia do Sul. Roberto tá falando de interrogação, quem? Quem? Quem é Rubio Alencar? Olha, em 96, 97, ele esteve no São José como preparador físico das categorias de base, já conhece o time ali, foi na época do técnico Cabralzinho durante o Paulistão. Cabralzinho você se lembra. Conheço, uma passagem terrível na época da Texat, lá na primeira divisão, foi horrorosa. Tá certo, né, boa sorte então ao Rubio aí, que pelo menos faça uma boa campanha pra Copa Paulista, porque o torcedor joseense merece muito. A gente vai ficando por aqui, né, Carmo? Mandar um beijo pras meninas da Conexão Fashion Girl. Coisa linda. 3942176, as meninas do Jardim Paulista, do Centro e também lá do Motorama, com as três lojas sensacionais pra você aproveitar. Não esquece do Ligman, sensacional, Carminha. Olha, fica bonita. Linda! Um beijo pra você e até amanhã, meio de meia. Tchau, gente.